Eu acho que os artistas brasileiros são pessoas que colaboram bastante para a gente ter uma identidade. Eu acho que a gente é uma tentativa de espelho do nosso público, seja na música, na arquitetura, na dança, no teatro, no cinema, na televisão. É bonito que o governo do Brasil reconheça isso com carinho e é um afago gostoso. Estou bem feliz com a celebração.